RUNER THE MIRA RUNER THE MIRA RUNER THE MIRA Vamos jogar a primeira vez esse jogo aí Não faz nem ideia do jogo Salto da rama É igual o RUNER aquele carro Melhor que o que está sendo assim A gente acha que tem que cair em cima do ponto, é isso? É isso e mantém os altos Morreu Caralho Caralho Nossa Nossa Quatro? Como assim? Como assim? Que horrível Ficou bem ruim Ficou bem ruim Esticar bem assim o braço Lá logo assim Pra poder jogar Ficar bem pra trás pra poder Pra poder Pra quê? Pra quê? Pra poder ficar atrás Não, pra tentar se jogar Já caiu, já pude chegar lá né Se não E aí Não Viu? 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 Como assim? Batiu pra esse cara sair Morreu Morreu Olha que cagada Ficou melhor Vamos perder de novo jeito Mas ficou melhor Já tem espontador isso agora Simbora Bom, o tipo dele saiu Então a gente tem mais chance Acho que eu não entendi Eu parei ele naquela Pô, pra você que eu ia bater no carro e ia sair Não bater no carro e o cara Bateu e ficou Não Tirei o outro carro Tirar um vergonha Mal Nossa Tirou eu Tem freio? Nossa, não tem freio caralho Mas como é que eu vou parar ali em cima daquela caralho ali? Não tem como, caralho Como é que eles caras estão andando devagarzinho? Não tem como, caralho Não tem como, caralho Não sei não Sou ruim desse bagulho aqui Sou ruim desse bagulho Ah, ele tá controlando a queda Não tem como, caralho Acho que eu entendi agora O que ele aqui está fazendo Aí, maluco 13, 12 Eles pontuaram bem demais Eles pontuaram muito lá em cima Ponta atrás, maluco Ganhar, vamos ganhar Tô pontuando que é um cunada Tô pontuando Nossa O cara passou por mim Não tem como, cara que é desativado Viado Viado Viado, velho Tô com barba, não? Ah, como assim? Como assim? Não consigo sair, caralho Nossa Olha isso, caralho Nossa Pensei que ele, tipo assim Eu tentei virar pra ele perder velocidade Pra ele poder, pá Jogar ali, entendeu? Nossa, é foda Tentei parar Ali Tentei parar aqui Pá Jogar ali pra imparar Desgraçado, não parou Parou direto mesmo Não pede Muito ruim esse bagulho aqui Tentei parar e não Não pra ele perder velocidade Entendeu? Só pra ele É bonito É bonito É bonito É bonito Melhor Vamos ver Ai, o maranjo vai querer lá Ai, não vai conseguir O roxo não vai conseguir, vai ficar sem motor Uh Maluco Meu Deus Olha lá, olha lá Fiquei mais lento Ah Ficou sem velocidade Mas acho que a gente conseguiu passar na frente A potência mais baixa Empatado Desempate agora Agora vamos ver Espatou, mano Espatou Ai Ai Fiquei o carro Fiquei 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 Bom, bom É isso ai Até mais gente Esqueça de se inscrever galera Sou Sandales e vamos lá Se inscrever ai galera Por favor, me ajuda ai